Ao voltar para a sua vida diária normal, espero que o retiro não termine, mas permaneça com você e dentro de você. A essência do retiro. Não é a localização física, mas um estado de consciência. Um estado transcendente de consciência. Sua tarefa é viver, pode-se dizer, em ambos os mundos ou em ambas as dimensões ao mesmo tempo. Ocasionalmente, você pode se perder na dimensão mundana e horizontal, no reino do fazer, no reino do pensamento. E, geralmente, quando isso acontece, você notará estados internos desfuncionais e desagradáveis, surgindo muito rapidamente ansiedade, medo, raiva, irritação, ressentimento, problemas. E se você está nesse estado e depois é desconectado novamente do transcendente, da dimensão do ser, da outra dimensão, então, esse é o estado inconsciente. E se não houver problema, você o criará. Isso é o que os humanos fazem. Somos encrenqueiros. Mas, em um nível individual e coletivo, se você quiser aprender muito sobre criar problemas coletivamente, assista ao noticiário. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Amém. Tanto quanto possível. Tenha o foco principal de sua atenção em sua vida diária. No momento presente. O resto da sua atenção... Então esse é o foco principal. Aqui é isso. O resto da sua atenção é para onde você quer ir. Qualquer que seja a tarefa em que você esteja engajado, tenha um certo propósito. O objetivo é que você deseja concluir a tarefa. Então ela alcançou seu objetivo. E isso é aqui. Coloque de lado. Isso está em sua periferia. A visão periférica de sua consciência. É onde você quer chegar. E é isso que você está fazendo para chegar lá. E a sua atenção principal não está onde você quer chegar. Enquanto isso, você está apenas fazendo alguma coisa para chegar lá. Você pode ver isso como isso já cria um estresse interno. Estou aqui, mas quero estar lá. Essa é uma maneira normal de viver. A maior parte da atenção das pessoas está lá. Mas, enquanto isso, elas estão aqui. Onde realmente não querem estar. Eles preferem estar lá. Como mostram adesivos famosos, adesivos de para-choque, de caminhão. Que dizem algo como Prefiro pescar. Quando visitei Randass, o professor espiritual, que já faleceu, ele morava em Maui. No carro dele, vi um adesivo no para-choque, que dizia, Prefiro estar aqui agora. Esse é um bom ensinamento em um adesivo de para-choque. Portanto, a sua atenção, isso é quase uma reversão de como os humanos normalmente vivem. É o oposto. E isso já em si é uma mudança na consciência. E, claro, você também está ciente do passado e de algumas coisas que podem ter relevância no presente. Isso é bom. Então, perifericamente, temos o passado e o futuro. Geralmente, o futuro é o mais importante, porque você está se movendo em direção a isso. E aqui está a visão central, o momento presente. No momento presente, você está fazendo alguma atividade. Ou está percebendo algo de forma mais passiva. Você está lá como um observador. ou está apenas lá, não fazendo nada ativamente, mas simplesmente percebendo. Isso pode ser quando você voltar aqui. Você pode estar sentado em um carro, se você estiver fazendo alguma coisa. E lá é particularmente importante você estar presente. Ou você pode estar sentado em um avião e há uma boa oportunidade de você entrar no modo de testemunhar. não há nada em particular para fazer, a menos que você pegue seu laptop e comece a fazer algumas coisas. Isso é bom. e às vezes surgem situações problemáticas que são bastante normais na vida. Eles são mais desafiadores do que problemáticos. E aí você encara o desafio. Você olha para ele, por assim dizer, não necessariamente visualmente, mas você dá atenção que isso é um desafio. ao invés de uma reatividade inconsciente. O desafio é que seu voo foi cancelado, por exemplo. Ah, ok. Não é um dos maiores desafios que um ser humano pode ter. Mas algumas pessoas reagem como se fosse. E quando surge algum desafio, há algo que eu possa fazer para responder a essa situação? Ou é algo em que simplesmente tenho que dizer, bem, por enquanto, aceito do jeito que está. Porque agora não há nada que eu possa fazer. Ouvi, por exemplo, que em alguns aeroportos eles estão tão ocupados sem pessoal o suficiente quando o avião pousa que eles ainda ficam presos no avião por duas ou três horas. Aconteceu em Toronto e em outros lugares. Essa é uma boa oportunidade para se render. Algumas pessoas não podem fazer isso. Eles começam a gritar e berrar. não há nenhum propósito específico, mas eles não podem evitar. Isso acontece com eles. Então, essa é uma oportunidade de rendição. Ou é necessária alguma ação? Essa é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza. Ter sua atenção no momento presente e não em outro lugar. geralmente implica que você está ciente do que está ao seu redor. Isso é inseparável do presente. Estar no presente através dos seus sentidos. Um ser humano mais alerta do que um ser humano normal, mas um estado de alerta em que não há atenção. frequentemente o estado de alerta em um ser humano está associado a estar tenso. Mas há um estado de alerta sem tensão. mas não basta estar consciente de suas percepções sensoriais. Isso é bom. Também pode ajudá-lo a evitar situações perigosas que, caso contrário, você simplesmente tropeça nelas. não sabe como chegou lá. Você está alerta ao seu redor. Você vê como os animais nesse sentido estão muito alertas. Porque se não estiverem são comidos por outros animais. Muitos animais têm esse estado de alerta incrível. Não o mesmo que o estado de alerta humano. Mas é uma consciência alerta de seus arredores. que muitos humanos não têm. Eles andam na rua e não estão realmente lá. Estão em suas mentes pensando em todos os tipos de coisas exceto onde estão. E, portanto, não estão aqui. Considerando que o pássaro sentado em um galho ou o veado que está saindo da floresta e há um campo e o veado passa por um momento e as orelhas são grandes e elas começam a se mexer. Ele pode ouvir provavelmente cem vezes melhor do que um ser humano. Ou um pássaro em um galho sentado. ele fica assim se movendo e olhando para todos os lados. Tudo chama sua atenção. Então, de repente, ele voa. E é claro que não há tomada de decisão envolvida quando um pássaro sai voando de repente. Não pensou agora vou voar desse galho e vou até lá. Simplesmente acontece. Há um fluxo para a vida e não há mente. Há uma consciência ali, mas não há nenhuma conceituação. mas quando um animal descansa, um animal também descansa completamente. Ele está completamente em repouso. Sem pensar na vida. Eu tenho que descobrir algo. qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito disso tudo? e que a casa é um Obrigado.